O subconsciente tem o poder de controlar tudo em sua vida, desde pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Isso inclui a forma como vai seu casamento, suas finanças, sua saúde. Tudo é criado pelo seu subconsciente. O subconsciente foi programado pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus professores, pelos seus ídolos da TV e da música. Seu subconsciente pode ser muito bem programado, mas acreditamos que esse fosse o seu caso, você não estaria buscando algum tipo de ajuda. Neste vídeo, você vai aprender a reescrever a sua história e dominar o seu subconsciente, para, assim, ser capaz de manifestar a vida que você tanto deseja. Para dominar o seu subconsciente, você precisa melhorar a sua comunicação com ele. Uma das principais coisas a serem feitas é tomar conhecimento de que o que está em sua mente subconsciente é o que estava. Em outras palavras, não é porque você criou um sistema de crenças que acredita que você não merece ser feliz que isto estaria lá presente. Reconheça que o que está é algo criado pelo passado, ou seja, estava com você, e o você pode remover. Com 65 mil pensamentos ao dia, apenas 5% está na sua mente consciente, ou seja, você tem noção disso. Os outros 95% você não se dá conta, mas eles estão lá se repetindo em sua mente subconsciente, fazendo você se sentir bem ou mal, sem nem perceber o motivo e o pior, criando mais e mais coisas. Por isso, a lei da atração não funciona para algumas pessoas, porque o sistema de crenças dessas pessoas não acredita de modo algum, e o subconsciente sempre diz e repete o contrário do que elas querem de forma consciente. Em outras palavras, a primeira coisa para dominar o subconsciente é tomar decisão que você tem um sistema de crenças, e o que foi colocado lá provém do passado e experiências negativas. Ao tomar essa consciência, você começa a perceber como você se sente em relação aos temas importantes da sua vida, como dinheiro, amor, saúde. Pense sobre estes temas e veja o que vem de imediato. Se dê conta sobre como você pensa e sente sobre estas questões, é a primeira coisa a ser feita. Outra coisa que você pode fazer é dar ordens, como andar. Você faz isso sendo confidente sobre você, confiando que você tem o domínio. O problema das pessoas é que elas deixam a mente levar. A tal da frase, deixa a vida me levar, não viva no automático, diga o que você quer e ordene que seja assim, e você fará isso com eficácia, confiando que você pode. Por isso, as afirmações positivas são uma ferramenta poderosa para você dizer a si mesmo, como quer ser e como deve agir. Como você já aprendeu aqui no canal, as afirmações positivas devem sempre estar no presente. Então, fale desse jeito, porque o subconsciente não entende passado nem futuro. Ele entende o agora e ao falar no presente, você está ordenando o tal agora. Qualquer ordem que você dê ou qualquer sugestão que você der, deve ser no presente, no agora. Ou seja, eu tenho, eu experimento. São palavras poderosas para você usar e assim dominar o seu subconsciente. O subconsciente não raciocina. Ele entende as palavras no sentido real, sem interpretações. Ele não entende o que é real ou o que não é real. Esta é a vantagem que você tem para dominá-lo. Ao falar no presente, você está treinando sua mente para pensar de modo diferente. Se você deixar o subconsciente agir de modo automático, ele entende e reproduz o que você bem quer. Mas se você decide tomar posse, conta, dominá-lo, ele vai te obedecer e pensar do modo que você quer e precisa. Fazer visualizações das coisas acontecendo do jeito que você quer é o modo mais eficaz de treinar. Outra coisa importante para dominar o subconsciente é praticar a gratidão. Agradeça pelas coisas que outras pessoas têm e pelo que você já conseguiu. E por que isso é importante? Porque o subconsciente fixa-se especialmente em temas que geram emoções. Ao sentir gratidão, você registra seu novo modo de vida com muito mais poder. E assim você vai conseguir atrair mais rápido. E outra coisa que você deve fazer é abençoar as coisas que você já tem. Não amaldiçoe. Por exemplo, você queria um novo emprego ganhando 5 mil reais por mês, mas conseguiu apenas um salário de 2 mil. Não amaldiçoe. Não odeie, apenas abençoe o que conseguiu. Pois isso é resultado do seu subconsciente. E ao sentir-se bem, ele vai buscar mais e mais coisas para abençoar e agradecer. Se você seguir estas dicas, você vai conseguir dominar sua mente subconsciente de forma consciente e com tal domínio. Você pode reprogramar a mente através de áudios que nós já disponibilizamos aqui no canal Motivação Águia. Mas as dicas que demos neste vídeo de hoje vai fazer você tomar as rédeas de sua mente em todos os momentos. Não só quando você medita e relaxa. Pratique e você verá a mágica acontecer. Sua mente deve e pode ser programada por você mesmo. Acredite e seja o comando de sua vida.